Na noite desta terça-feira, dia 17 de agosto, o secretário executivo de esporte do estado de São Paulo, Marco Aurélio, o Chuí, visitou o Claretiano, centro universitário de Batatais. Para quem não conhece, é o Chuí do basquete, né? Teve aqui hoje, foi ex-aluno aqui na década de 80, contemporâneo nosso aí, revivendo os velhos tempos e visitando o Claretiano. O Chuí, que hoje é atual secretário executivo do estado de São Paulo, e a gente tem notícias aí do belo trabalho que ele vem fazendo frente ao esporte no estado de São Paulo, né? Para dizer a verdade, é um grande entusiasmo para a gente, e a gente se alegra, porque é uma pessoa que passou por aqui e ouviu e plasmou-se dentro dos nossos princípios. Eu vi a conversa dele, e como ele ficou admirado de ver como de fato ele se sentiu naqueles tempos acolhido. E depois a importância, ele notou logo, que se dá a pessoa humana, que é o centro da formação. Fiquei realmente realizado com a personalidade desse porte, sentir um trabalho que foi feito aqui. E ele, a gente sabe muito bem, viveu na vida dele, tanto assim, tem uma posição extraordinária agora em São Paulo. Isso é uma alegria imensa, é uma gratificação, é um prêmio que eu, para mim mesmo, me dou. Graças a Deus, essa semente germinou. É muito emocionante, né? Você vir na escola, na faculdade, no caso que eu me formei aqui em 1984, você rever os espaços, rever amigos, traz um feedback na cabeça muito positivo, das boas lembranças, e de reconhecer a importância que foi uma graduação, uma formação, né? Numa escola de nível como essa aqui, de referência nacional. Então, a faculdade reconhecida nacionalmente, com bom conteúdo, alto grau, né? De conteúdo e de relações extra-classe também. Isso aí me deixa muito contente ver que essa estrutura atualizou, melhorou, né? E hoje atende não só o Brasil inteiro, mas com conexões fora do Brasil. Quer dizer, num tempo de 50 anos de educação física, receber visitas ilustres assim, é uma satisfação para nós. Prazer é grande, falei que já não tem aqui o Chuí, que era nosso ex-aluno, né? Contemporâneo aí, nosso aqui. E ele aceitou o desafio nessa noite, né? É, pois é. O pessoal, quando vê um esportista assim como o Chuí, tricampeão sul-americano de basquetebol, várias vezes campeão brasileiro, campeão paulista, jogando basquete em vários clubes no Brasil, estando aqui hoje, o pessoal pede pra ele fazer alguns arremessos, né? E aí ele deu uma palinha lá e a bola caiu, você viu, né? E quem conhece não esquece, né? Satisfação grande tê-lo aqui, uma pessoa extraordinária, pessoa que viveu tudo que pode viver um esportista, e que hoje ocupa um cargo importante e merecido, né? Tchau, 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 tchau.